Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada. Seja bem-vindo aqui à nossa Bitcozinha. Hoje é sabadão sertanejo, 6 de outubro, agora são 8h15 da manhã. E aí, tudo bem? Vamos pra cima hoje? Olha só, mercado global, 220 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas deu uma baixadinha por ser dia de semana. Hoje é sábado, mas nas últimas 24 horas, então na sexta-feira, 10.7 bilhões de dólares. E a dominância do Bitcoin tá um tiquinho de nada aqui pra 52%, tá? O Bitcoin, ontem, na noite de ontem, ele deu uma puta de uma estourada, um pico alto, né? Deu uma boa subidinha lá, subiu tipo 1% em 5 minutos, né? Se deve à manutenção da BitMEX, né? BitMEX, que o pessoal gosta de shortar lá. A BitMEX deu uma manutenção lá rapidinha, pumba negada parou de shortar, o preço deu uma subidinha 1% em minutos, cara. Em alguns minutos, não deu nem 10 minutos, deu uma puta de uma subida, né? Então o Bitcoin, e agora voltou, tá mais ou menos na faixa que tava. O Bitcoin tá lateralizando nos últimos quase 30 dias. Aí eu vou mostrar pra vocês já já. O Bitcoin nesse momento agora é 6.610 dólares, tá? Ethereum 227 dólares. Vou falar do Ethereum já já. Uma análise bem pessimista pro Ethereum. Pra curto, pra médio prazo e pra longo prazo. Uma análise bem boa. Acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Ripple 51 cents, Bitcoin Trash 515 dólares, IOS 5.81 dólares, Stellar na sexta posição 24 cents, Litecoin na sétima posição 58 dólares, o Tether, que também nem é gente, tá aqui valendo quase 1 dólar, Cardano 800, Monero na décima posição 114 dólares, também tá nesse patamar aí de 110, 120 dólares a Monero há bastante tempo. IOTA, décima primeira posição, valendo 57 cents, IOTA que ficou muito tempo ali na quarta, quinta posição, né? De valor de mercado. E a Tron valendo 2 cents, tá? Na décima segunda posição. Vamos ver se a gente tem algum destaque, ó. Bitcoin Gold, que também nem é gente, 28 dólares com 10% de alta, tá? A Maker também subiu 13.3%. Vamos dar uma olhada, ver se tem algum destaque aqui. Não, tá mais ou menos nessa faixa aí. Chainlink subindo 8%, é bastante coisa, nas últimas 24 horas. E por aí vai, não temos nenhum outro destaque, ó. Loom Network subindo aqui quase 10% também nas últimas 24 horas. Os últimos 7 dias foram 16, quase 17% aqui de subida também, é bastante coisa, tá? E é isso aí. Vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin. Olha só, esse aqui é o gráfico do Bitcoin, Tether, né? Um dia Bitcoin na Binance, tá? Então, vamos ver como é que é o panorama hoje, né? Você conhece o gráfico do Bitcoin, né? Isso aqui são daqui pra cá, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Daqui pra cá é janeiro, cabelo. Janeiro, janeiro. Dia 1 de janeiro. Então, daqui pra cá é janeiro, tá? E a gente já conhece o gráfico do Bitcoin. Ele é mega volátil. Ele é muito volátil, né? Então, ele bate aqui embaixo, ele bate aqui em cima, ele vai subindo e vai descendo e tal. E vai fazendo essa loucura aqui, deixando todo mundo com o coração doido, né? Só que se a gente notar, os últimos dias aqui, o último mês aqui, ó, a gente tá bem estável. Bem estável. Muito estável até. Demais da conta. Chega a preocupar de tão estável que tá, né? Se a gente botar uma ferramenta pra medir aqui, ó. Cadê aquela ferramenta que mede? Intervalo de tempo. Se eu pegar aqui, ó. Nós já temos mais ou menos aqui, ó. 27, 28 dias numa lateralização, tá? Onde o preço dele foi de 6,100. 6,180, ou seja, quase 6,200. E agora 6,600, né? Então, a gente tem aí mais ou menos 7% de oscilação de preço em 27 dias, né? Quase 28 dias aqui. Faltou uma coisa aqui, tá? Em quase 28 dias a gente teve apenas 7%, né? Aí você fala assim, Felipe, 7% é muita coisa. Em 30 dias aqui quase é muita coisa. Sim, mas como eu disse, aqui no Bitcoin a gente tá acostumado aos bagulhos loucos. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem em 21 dias 30%, né? Ou aqui, ó. A gente tem em menos dias, hein? Em 3 dias 16%. Na alta é a mesma coisa. A gente tem aqui, ó. Por exemplo, ó. Em 11 dias 40%, quase 40% de alta, né? Aqui, se a gente pegar essa queda aqui, isso aqui foi maravilhoso, ó. Olha que coisa maravilhosa. A gente teve aqui, ó. Em 8 dias 48% de queda. E aí, no dia seguinte dessa queda, ó. A gente teve aqui 13 dias depois de 93% de subida, né? Então, o Bitcoin é muito volátil. Ele cai em 8 dias 40%, em 13 dias sobe 90%, né? Ele é muito volátil, mega volátil. E quando ele mostra aqui pra gente um pouquinho de lateralização, a gente fica até um pouco aliviado, né? A gente não sabe o que pode acontecer, se ele pode estirar muito pra baixo, muito pra cima. Mas a gente fica até aliviado quando tem uma lateralização assim. Vamos lá. Felipe, o que você acha da lateralização? Olha, a lateralização é muito boa se a gente quiser implementar isso no comércio, tá certo? Então, se você quiser pagar um cafezinho lá, é muito bom que o preço do Bitcoin seja mais ou menos estável. Totalmente estável também é ruim, né? Porque pra ele ser totalmente estável, a gente vai ter que ter interferência de alguém ou de alguma corporação ou de alguma coisa pra deixar o preço estável. E isso é tudo que a gente abomina, né? Que é alguém regulando o mercado. Então, quem regula o mercado somos nós. Eu, você, baleias, sardinhas e todo mundo que tem um ativo, tá? Só que por que isso é bom? Porque o seu Zé, quando vai aceitar o Bitcoin, na padaria dele, na banca dele, no açougue dele que seja, ele quer um pouco de segurança. Então, ele quer receber, por exemplo, R$100 e realmente ter R$100 no fim do dia, no dia seguinte, etc. O que não pode ele receber R$100 hoje e amanhã valer R$87. Ou depois da manhã valer R$350. Isso é muito ruim, né? A insegurança financeira é muito ruim. Como é que você vai vender um produto? Você vai vender, você fabrica lá um tênis, você vai vender o tênis por R$100 e no dia seguinte ele vale R$50. Isso é muito ruim. Mas a estabilidade também é boa no sentido da adesão, tá? Se a gente quer transformar isso aqui no mercado, onde as pessoas paguem e usem e transacionem com Bitcoin, eu acho legal que seja estável. Mas isso aqui não dá pra gente controlar. É impossível a gente controlar. Pelo menos eu não vejo hoje como tem uma estabilidade tão grande assim. O que acontece aqui é o seguinte. O Bitcoin está num momento de decisão. Ele vai ter que se decidir, tá? Por exemplo, se a gente colocar aqui, eu vou dar ICELT-H, esse aqui foi o pico mais baixo do ano, tá? Você vê essa sombra aqui, ó. Está um pouquinho pra baixo, vai. Esse aqui foi o pico mais baixo do ano, R$5.770, que aconteceu dia 24 de junho, tá? Aí ele subiu, caiu de novo, tal, tal, tal. E a gente vê aqui, ó, que como eu já falei pra vocês, os topos, os fundos estão agora cada vez menores, tá? Então não estão forçando lá pra baixo. E os topos, como eu vim falando pra você, estão diminuindo, ó. Então teve esse, diminuiu, 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 diminuiu e tá diminuindo, tá certo? Deixa eu tirar isso aqui tudo. Se a gente fizer uma linha de tendência aqui, ó, eu vou pegar... Eu poderia pegar aqui dos 20 mil dólares, dos 16, dos 11 e dos 9. Eu vou pegar, pra ficar mais rápido aqui, eu vou pegar desse fundo aqui, desse topo de 8,300, tá? Então mais ou menos aqui, só pra gente ter uma noçãozinha aqui, tranquila. Olha só, olha o que acontece. Isso aqui é uma linha de tendência de baixo. Eu podia vir ela daqui, podia vir daqui, dá praticamente na mesma, tá? Bom dia. Dá praticamente na mesma, não tem muita diferença aqui, tá? O lance aqui é o seguinte, agora a gente tá tendo fundos cada vez menores. Então deixa eu botar aqui, eu vou ignorar essa sombra, eu vou pegar só no candle diário, tá? Olha só. Posso estar errando aqui em alguma coisinha aqui. Mas enfim, é isso aqui, tá? Então agora aqui a gente tem fundos que estão subindo. Então você nota aqui que nós temos um triângulo, tá certo? Onde em muito breve a gente vai ter que se decidir, tá? Ou a gente vai perder esses fundos cada vez menores e voltar a ter fundos maiores, né? Ou pelo menos iguais aqui o que a gente já teve no ano, que seria 5,800, 5,700 e 6 mil dólares, que seja, tá? Ou a gente vai manter isso aqui e vai sair subindo aqui e até chegar aqui, tá? Então aqui nós temos dois momentos aqui que vão ser decisivos para o Bitcoin. Primeiro, nesse cruzamento de triângulo, se ele continuar nessa lateralização e não perder esse suporte, que é essa linha de suporte aqui de fundos menores, tá? Então isso aqui deve ser por volta do começo do mês que vem, ó. Por volta do começo do mês que vem. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 10 de novembro, que seja, tá? Então esse aqui é o primeiro ponto importante que eu vejo hoje, tá? Felipe, pode quebrar antes? Pode. O Bitcoin pode hoje pegar e fazer isso aqui, ó. Ir para 20 mil dólares e acabou e ninguém segura mais. Acho difícil, tá? Acho difícil. Pode acontecer. Como também ele pode chegar e fazer isso aqui, ó. Ah, tá lateralizando, tá lindo aqui, ó. 28 dias de lateralização, pumba. 5 mil dólares e mata todo mundo no coração. Pode acontecer. Mas não é o que eu estou vendo agora. Eu estou vendo a coisa um pouco mais cadente, tá? Então aqui seria o primeiro ponto de atenção que a gente teria, né? Espero que seja uma quebra disso daqui para cima, tá? Não sei. Vamos lá. Um segundo ponto seria quando a gente quebrar essa tendência aqui. Aí ele teria que estar lateralizando ou caindo para a gente poder afunilar aqui e pegar esse segundo ponto aqui, que seria uma quebra dessa linha de tendência de baixa, tá bom? Que seria essa quebra de linha de tendência de baixa, juntando com esse fundo aqui que a gente teve aqui em 23, 20 e tanto de junho aqui, 28 de junho que seja aqui, 24 de junho, tá? Então esse aqui seria um segundo ponto. Esse aqui seria um pouco mais dramático, porque aqui... Deixa eu tirar do automático. Porque aqui a gente teria uma mega possibilidade dele cair para baixo dessa linha de suporte. Por quê? Porque ele já vem... Porque ele já quebrou essa linha de suporte aqui, tá? Que está subindo. É um suporte ascendente. E aí ele teria quebrado e estaria caindo. Então aqui seria muito fácil botar para baixo, tá? Os ursos seriam... Seria mais fácil os ursos botarem para baixo, tá? Então eu gostaria mais dessa quebra aqui... Deixa eu tirar isso aqui, ó. Dessa quebra aqui no comecinho, entre começo, final desse mês... Vamos falar até meio do mês que vem, tá? Aqui daria mais ou menos dia 4 de novembro, mas pode levar um pouquinho mais e tal. Vamos ver. Com consistência, eu digo, né? Então vamos ver. Eu acho que esse é o panorama hoje do Bitcoin. Não dá para a gente afirmar nada. Se vai subir, se vai cair. Mas eu acho essa lateralização importante, tá? Então isso quer dizer o quê? Que a força compradora não está ganhando força. Mas a força vendedora também já não tem mais aquela força toda que tinha de fazer isso aqui, ó. De pegar o preço e jogar de 16 mil dólares para 5 mil dólares, tá? Então a gente não tem... Ó, essa força aqui toda compradora, tá? Então a gente já não tem mais essa... Ou essa aqui, ó. De 8 mil para 6 mil dólares em questão de 10 dias aqui, tá? Não quer dizer que não vai acontecer. Mas eu vejo a força vendedora perdendo força, tá? Isso, consequentemente, vai atrair novos investidores. Ou até a gente mesmo que já está aqui e fala assim... Opa, peraí. Pode ser que não tenha mais queda. Estou pensando em comprar um pouquinho. E aí a gente faz um efeito bola de neve para frente. E quem sabe a gente pode ter essa quebra de tendência de longo prazo aqui. Quebra de tendência de baixa de longo prazo, que já está durando aqui, cara, muito tempo. Vamos ver. Vamos botar uma ferramenta aqui, ó. Foi aqui. Vou botar desse dia aqui. Tá? Já dura 295 dias. Quase 300 dias. A gente está quase um ano já nessa tendência de baixa aqui, que já deu no saco. A gente quer subida. A gente quer essa desgraça aqui a 200 bilhões de dólares. Vamos lá. Ó. Esse aqui é o Tom ProTrader. Ele fala uma análise bem parecida comigo, assim. Isso aqui é um consenso, né? Essas linhas de tendência aqui. É um consenso. Está muito claro isso aqui no gráfico. Os... Deixa eu apagar isso aqui. Está muito claro esses topos cada vez menores, tá? Então, isso aqui ficou muito fácil de a gente ver que isso aqui é uma linha de tendência de baixo. E ele fala a mesma coisa. Aqui ele resume mais ou menos o seguinte. Para a gente ter uma tendência de alta, né? Para a gente ter um canal de alta, precisaria quebrar 6.790 dólares. E enquanto a gente não quebrar as 6.790 dólares, a gente teria ainda um momento bearish, né? Então, um mercado em queda, né? Ele fala bastante coisa aqui. Depois vocês dão uma olhada aí. Procura aí Tom ProTrader no TradingView, tá? Agora, uma análise para médio prazo complicada, mas para longo prazo pode dar bom, tá? Então, esse aqui é o Schwanheim-Mower Ethereum USD. Novo ciclo? Quando, né? O que ele fala aqui? Ele mostra aqui para a gente a subida estratosférica do Ethereum, como todo mercado, né? Subiu, subiu, subiu. Topo histórico dia 8 de janeiro aqui. Por volta disso. 1.400 dólares, tá? Isso aqui é um gráfico semanal, tá? Então, cada barrinha dessa aqui vale um dia. Ele tirou os indicadores, ele mostra aqui o Itimoku, mas eu gostaria de ver as linhas aqui do Itimoku legal. Enfim, não importa. O que ele diz aqui? Queda, queda, queda. Então, a gente vê aqui essa queda infinita aqui. Teve uma subidinha, mas a tendência de queda é queda. E ele acha que a gente deve pegar aqui o Ethereum entre 100 dólares e 80, isso? Então, entre 80 dólares, 83 que seja, e 90 dólares aqui, 100 dólares, tá? Então, ele acha que essa queda toda do Ethereum, mesmo com essa subidinha, vai cair para esse suporte aqui, tá? Esse caixote cinza que ele usa, para depois voltar a subir. Ele bota aqui essa setinha azul aqui, essa linha azul, até 3.800 dólares. Então, resumindo aqui, a gente pode ter uma continuação da tendência de queda do Ethereum, até pegar nesse suporte. Eu não entendi porque ele pegou nesse suporte aqui. Eu nem achei tão forte aqui, são duas semanas só que ele bateu. Eu acho esse suporte aqui de 40 dólares muito mais forte, muito mais forte. Não quer dizer que vai chegar lá, hein? Pelo amor de Deus, hein? Ó, até suei. Não quer dizer que vai chegar lá. Mas eu acho esse suporte aqui muito mais forte do que esse aqui, que também é forte, né? Se a gente for abrir no diário, às vezes também está bem forte, tá? E ele acha que nós vamos bater aqui de 80 a 100 dólares para depois subir, tá? O que ele fala aqui, ó? O mercado de criptomoedas está num terrível canal de baixa, numa terrível queda. Mas isso não é a primeira vez que acontece, né? Já vimos isso no passado. Sim, a gente viu isso no passado, 2015, 2014 foram anos que o mercado inteiro desabou e a gente se recuperou. Está todo mundo vivo aí e as moedas continuam tão boas quanto se não melhores, né? O que ele fala aqui? Esse é o momento para a gente aguardar e esperar para comprar para longo prazo, tá? Um investimento longo, né? Um investimento de longo prazo. É assim, faça seu controle de risco e vamos que vamos, tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. O pré, cadê aqui? Deixa eu mostrar para vocês o nosso grupo VIP de sinais, tá? Aqui o que acontece? A gente manda para você possíveis entradas com lucros automatizadamente, tá? Então, por exemplo, aqui a moeda CiaCoin não para Bitcoin. Binance, Bittrex, Poloniex, HitBTC ou outra exchange pequena que tenha a SC, CiaCoin. Então, no par Bitcoin, você compra por volta disso aqui e sai fazendo o seu lucrinho, tá? E stop para não dar ruim, tá? Os nossos resultados estão muito bons. A gente está em manutenção, tá? O Felipe tirou do ar os resultados só. Não é o grupo, é os resultados só. Só para fazer uma manutenção, ele está mudando o banco de dados e já vai botar, provavelmente hoje já entra no ar, tá? Então, ele bota aqui para a gente todos os alvos batidos. Então, cada chequezinho verde desse aqui é um alvo batido. Cada chequezinho desse aqui é um stop e dá para você ver que os nossos alvos estão muito acima dos nossos stops, né? O que acontece? O mês passado, os últimos dois meses, a gente está com uma assertividade de 87%, tá? Então, 87% dos sinais bateram pelo menos algum, pelo menos algum, e 13% deram stop, tá? Então, eu acho que não tem nenhum outro grupo no Brasil que está com essa média tão alta que nem a nossa, tá? Os últimos dois meses, o mês passado acumulado, a gente fez 470% e o mês retrasado, né? Que seria agosto, mês de agosto, a gente fez 870% acumulado. É muita coisa no mercado em queda, tá certo? Essas planilhas você pede lá para a gente, entra lá no Telegram, pede para a gente. Essas planilhas são públicas para os apoiadores. Se você quiser dar uma olhada, ver essa porcentagem acumulada toda, está lá tudo detalhadinho, pede para a gente lá, tá certo? Para você fazer parte do grupo, bitnada.com.br, você clica aqui, ó, apoia o nosso canal e torne-se VIP. Aqui tem as informações para você entrar, não quiser entrar também, maravilha. Só um detalhe, a gente vai fechar... Deixa eu passar para outra tela aqui. A gente vai fechar novos cadastros do grupo agora dia 31, tá? Então vai encerrar o mês, a gente não vai pegar mais novos apoiadores, porque o grupo já está ficando muito grande e está difícil de controlar. E nego ficar me mandando mensagem, tipo, 3 horas da manhã, é uma loucura, né? Aí a gente não vive também, tá certo? Então a gente vai encerrar novos apoiadores até dia 31. Quem já está tando, fique tranquilo, você... Se você está, você só sai se você quiser, tá? Mas para novos a gente vai encerrar no final desse mês. Tá certo? Sabadão, sertanejo, vamos ficar de boa, vamos ver como é que vai estar o Bitcoin esse final de semana aí para segunda-feira a gente malhar. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. E é isso aí, ó. Entra aqui no nosso canal bitnada, arroba canal bitnada, no nosso Instagram, tá? Para ajudar a gente. Obrigado, até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.